Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Chega, tá dando eco. Espero que sim! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje... Ai, ansiosíssima! O vídeo de reformas, minha gente. O vídeo de obra. Isso mesmo. Pode ver, tá dando eco aqui, ó. Tá sem nada a minha sala. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês. Eu tirando tudo daqui da sala. Ó, a televisão tá aqui no chão, ó. Eu vou passar lá para cima. Tô esperando o prendeiro, porque ele foi ali resolvendo o negócio. Daqui a pouco ele vem para levar. Então, gente, explicando para vocês, aqui vai vir o nosso painel, tá bom? De cerâmica. Nosso painel. Quando ele for começar a fazer tudinho, vou mostrar para vocês. Mas primeiro, gente, antes de ele fazer aqui, ele vai começar aqui, ó. Porque hoje é dia de água. Então, ele precisa trocar essa bomba. Essa é a minha bomba antiga, tá certo? E a bomba que eu comprei nova é essa aqui, ó, gente. Ô, gente, tô tão ansiosa, gente. Essa é a minha bomba nova, entendeu? Então, primeiro ele vai fazer isso aqui. Ih, lá vem ele. Ele vai fazer isso aqui. Daí eu vou mostrar tudo aí para vocês. Eu tô tomando meu cafezinho aqui, ó. A casa tá uma bagunça, mas é assim mesmo. Obra é assim mesmo. Fico muito feliz, né? Tá bagunçado assim. Porém, vou me lavando, limpando minha casa do jeito que eu gosto, que eu quero. Então, tá tudo certo. Aí, tô terminando aqui de tomar meu café. Já deu café as meninas. Tá tudo lá em cima brincando para não ficar aqui, para não atrapalhar. Porque você sabe, a casa já é pequenininha, né? Aí, uma obrinha que você fizer, minha filha, já toma conta do espaço todo. Ali já tá uma bagunça. Meu sofá, como é que tá? Ó, eu vou... Deixa eu virar aqui para vocês verem. Ó, aí eu vou botar essa manta agora por cima, sabe? Então, é isso, meus amores. Desde já peço para vocês aí, ó, deixar teu joinha. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Compartilhe meus vídeos. Venha fazer parte da minha família. Para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá certo, meus amores? E me sigam lá no Instagram. Então, bora começar esse vídeo aí de obra. Que eu tô ansiosíssima. Já falei, já vou repetir de novo. Né? Enquanto ele tá ajeitado aqui, como eu falei para vocês ali. Ele vai ajeitar, vai botar para lá. Vai ficar tão bonitinho, gente. Sabe por quê? Porque vai ter mais espaço, sabe? Eu vou ter mais espaço. Porque esse baldão, ele ficava ali no cantinho, ó. Aqui, ó. Sabe? Aí tomava conta do quintal todo, do meu terracinho, né, gente? Meu pequeno, mini terraço, né? Porque eu tenho um terraço aqui embaixo e tem outro lá em cima, né? Então, eu fico sem espaço. Aí fica a bicicleta de Douglas, bicicleta de Júlia. Aí fica algumas coisinhas. Aí fico sem espaço nenhum. E agora eu vou ter um pouquinho de espaço, né, gente? Até para botar mais planta. Porque eu amo plantar. Então é isso, meus amores. Quando ele terminar aqui, ele vai pegar aqui. Vou mostrar tudinho para vocês. Tá certo? Tá medindo ali agora, gente. Para poder começar a colocar já em cerâmica. Tá vendo? E aqui fora, gente, já está broquinho ali, ó. Já está enchei na caixa. A bomba era essa aqui. Aí entra tudo aqui nessa nova, tá? Aí quando já foi espaço. Depois eu vou limpar tudo. Quando o trezeiro for embora, não tá? Vou fazer aquela faixinha. Tá certo? Tchau. 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 Olha aí, meninas, como está ficando. Tá vendo? Só está limpando agora, ó. Já colocou o rejunte. Agora o trezeiro está aqui limpando. E para a gente colocar a prateleira aqui, ó. As duas prateleiras. Fota ali. Tá dando acabamento agora. Que é o mais bonito, né? É o acabamento. Aí, ó. A viés terminou já, né? O top. Agora a gente vai primeiramente pintar, né? Para depois colocar as prateleiras. Olha. Olha, olha. Mas já está lindo, já. Depois quando botar resina, né, seu Elitão? É. Bota aí. Pensando prender lá. Olha aí, gente. Para contratar aí, seu Elitão, tá bom? É o nosso empreendedor que reformou a nossa casa toda. Essa cerâmica aqui. Foi ele que colocou. Não foi, seu Elitão? É. Eu vou deixar o número dele aqui para contato. Certo? Na descrição do vídeo. Para vocês contratar ele. Um ótimo profissional, viu? Começando da base. Fazendo por causa da base. É isso aí. Para ficar pronto. É isso, gente. É coisa mais linda. Meus amores, hoje já é o outro dia. O prendeiro já foi. E agora a gente vai, antes de pintar, a gente já comprou a tinta aqui, ó. Essa tinta não, né, gente? É a resina. É nessa aqui, ó. A resina multiuso, tá certo? Que a gente vai pintar aqui para selar, para dar brilho. Sabe como eu falei com vocês. Mas antes da gente pintar, eu e Douglas, antes da gente pintar, a gente vai colocar logo a prateleira no lugar. Prateleira aqui de vidro. Já deixar instaladinho. Depois já vem com o vidro e coloca. Tanto daqui como aqui. A gente já vai deixar tudo. Já o buraquinho já feitinho. Sabe? Então a gente vai começar agora. A dona já está preparando ali, ó. A furadeira. Para a gente colocar já a prateleira. Deixar tudo ok. Para a gente vir pintando. Primeiro eu vou limpar. Tirar o que está cheio de poeira. E vai ficar ainda mais quando a gente for furar, né? Aí a gente vai furar, vai limpar e depois já vem pintar. E aí vocês vão vendo aí. Tá certo, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. 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 Pronto, gente, botamos a bucha da prateleira, das duas prateleiras, botamos aqui, ó, tá vendo a bucha, estamos aqui também, ó. Pronto, agora o que é que eu vou fazer? Vou passar um paninho úmido pra tirar a poeira, pra quando eu vim pintando não ficar manchando, né, não ficar sujo, né, ficar bem nítido, bem limpinho. E agora eu vou passar um pano agora com vocês, tá bom? Tchau. Bom, gente, agora a Douglas tá pintando, ó, tá pintando, tá vendo como já tá dando a diferença já, ó aí o brilho, tá vendo? Essa parte aqui de baixo ainda não pintou, olha a diferença, tá vendo? Pra aqui, olha a diferença, aqui não pintou e aqui já tá pintado, tá vendo, gente? Porque esse revestimento é fosco, vou deixar até o nome desse revestimento pra vocês verem, tá certo? Vou deixar aí no box de informação, se vocês quiserem comprar, achei muito lindo, muito lindo mesmo essa pedra. É revestimento, tá bom? Então é isso, e essa tinta é resina, resina multiuso. Mostrei pra vocês, não foi o latão? Então é isso, agora a Douglas tá pintando, dando aquela cor pra ficar o brilho que a gente quer, a gente quer com brilho, não quer fosco. Então é isso, pra depois esperar secar, pra gente vir colocando as prateleiras, a televisão no lugar, entendeu? Então é isso? Gente, agora eu vou passar a segunda de mão. Douglas passou a primeira e já deu aquele brilho, né? Agora eu vou passar a segunda, Douglas disse, não foi, eu acho que são três de mão, né? Então vou passar a segunda agora. E aí E aí Meu povo, desisti de pintar, desisti, não dá não, tenho esse dor não, não dói muito. Dói muito meu braço, aí tá ali pra Dola pintar, Dola tá pintando agora. Tentei, tentei, tentei ajudar, ai Dola tá pintando ali, olha aí ó, tá ficando show, não tá não, vai ver. É em pulo, é só pra dar um brilho, só pra dar aquele brilho, sabe? E já tá. Pronto gente, pintamos, Douglas já deu três de demão e agora a Dola está colocando no... Como é o nome disso? O suporte do... O suporte do vidro, da prateleira, né? Agora tá colocando aqui, colocar outro aqui, tem aqui embaixo também e o vidro aqui em cima. Tá vendo? Mas ficou bom, ficou ótimo, amei, do jeito que a gente quis. A gente, a gente, a gente quis dar o lasque, né? Que dá esse brilho aí. E aí E aí E aí E aí É isso aí, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.